Já que estamos falando aí um pouco sobre o judiciário, a justiça, vamos falar de uma decisão que saiu agora há pouco. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar do cargo o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, por supostas irregularidades na condução dos processos. Em uma sessão que foi sigilosa, o colegiado decidiu, por unanimidade, abrir um processo administrativo disciplinar contra Bretas. E por 12 votos a 3, os conselheiros decidiram também o afastamento, pelo afastamento dele das funções até a conclusão das investigações. O CNJ analisou três ações, duas tem como origem delações premiadas de advogados que relataram uma suposta negociação irregular com o juiz e a terceira foi movida pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, por suposta atuação política do Bretas Mas na atuação, na disputa pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 2018, ele teria sido favorável ao então candidato Wilson Witzel, que foi vencedor na eleição, mas depois de dois anos acabou sofrendo um impeachment, foi afastado do cargo. E aí